O bagulho, bagulho Que chamei pra vir pra minha brase O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vai, vai, fuder do modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarme A tropa do qualidade Só tem menino selvagem Que pode futis e massagem Pode é que elas gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô pra tomar do bucho Só tem balonzada que só tem moleque astuço Mas gosto quando fica escuro Pode, 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 coloca tudo Hoje eu tô pra tomar do bucho Só tem balonzada que só tem moleque astuço Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca tudo Vem vinho gravações Vem vinho gravações Empurrando qualidade O bagulho, bagulho, bagulho vai ser de verdade Vai, vai, fuder do modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarme A tropa do bruxo só tem menino selvagem Que pode futis e massagem Pode é que elas gostam que nós não tem piedade Eu sei que chamei pra vim tá na base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vai, vai, fuder do modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarme A tropa do bruxo só tem menino selvagem Que pode futis e massagem Pode é que elas gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô pra tomar do bruxo Só bebalãozado aqui só tem Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca tudo Hoje eu tô pra tomar do bruxo Só bebalãozado aqui só tem moleque astuço Mas gosta quando fica escuro Pode, pode, coloca, coloca, coloca tudo Caralho, buge, buge, buge do casaco Carreta do Bobim Ônix do Cotir Aí é o melhor do mundo Parei de alugachor Olha o gol, cê remoto Bora do gol do service, meu garoto R.D.7, C.E.U.S. E eu falei Longo, C.E.U.S. Longo, C.E.U.S. Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Já nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Capixoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Um escudeiro sem receio se precisa perigoso Alô, meu padrão, onde é só o calor Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Empurrando qualidade Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Faz o almoço Seve a mesa Beija o meu corpo todo Faz cerveja Depois de beijar de novo Lava a louça Apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Em nome de Orto Brasil Alô, meu pastor Fabrício Paredão do Gordino Lava Jato O Kate Beckham Que geral não é sagra Isso é forró de qualidade Vai tocar no paredão Empurra Grava Jardim Produções Do rei do forró Dá-se o CD Como é que está? Vai que saudade que eu tava Dessa vida de roteiro Das vaquerinhas, dos roteiros, dos viseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Dennis Da cerveja, puro, maldiva e barreiro Eu juro nunca mais vou aliançar no dedo Quero barra revoada, vem multiplicar dinheiro Comprar uma dose de rã Ligar o modo raparigueiro E se for pra viver de amor Eu viro sócio do futeiro Casei Mas dessa vez tá revoada Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçado Pensei Não quero saber mais nada Melhor fama de golfe Que eu não presto, tô furado Virei o som da mulherada Amor aqui não tem, porém na cama eu dou aula Só vem Que amor aqui não falta Que agora é só mob, let's go pra cachorra E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Vai que saudade que eu tava nessa vida de solteiro Das raqueirinha, dos roteiros, dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Dennis Da cerveja, puro, maldiva e barreiro Eu juro nunca mais vou aliançar no dedo Quero barra revoada, vem multiplicar dinheiro Comprar uma dose de rã, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor eu viro sócio do futeiro Já sei Mas dessa vez tá revoada Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçado Eu sei Não quero saber mais nada Melhor fama de golfe Que eu não presto, tô furado Virei o som da mulherada Amor aqui não tem, porém na cama eu dou aula Só vem, que amor aqui não falta E agora é só love, não é descompra a cachorrada Essa toca do gol terremoto Meu patrão do Duomo Serves RD7CD Celta, Trivino, Moralone Piu-piu do Pai, do Forrozeiro A letra do Gordido Lava Repertor de novo de Fábio Verde Pra tocar os Fábio Verde Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que quer nosso bem Eu me dediquei Um, as, dois, o, três Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando Qualidade Temos o som de Moralha Boa Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Eita! Mas não ouvi ninguém Que quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Digo assim Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Alô meu preferido Léo da pareidinha Coloca Joga Gerson Caminhão do Hulk Bora Cadu da Mídia E Ler em atualizações Eita, meu patrão Marquinhos, oficina mecânica, ele é show Martínez, do M.E. Clamp, gerações Agora eu chamo a melhor do mundo, pizzaria nordestina, dona Rafael, meu papinho Isso é forró de qualidade O swing dos paredões Eita, Jopim, isso aqui é uma madeirada de forró Eita, chapéu na cabeça, cordãozão de ouro Se elas querem problema, eu quero em dobro Trajado nos kit, botona de couro Se elas querem problema, eu quero em dobro Trajado nos kit, botona de couro Avisa pra bebê, que hoje eu tô pro rolo Hoje é só marca de fivela e barco É só bota, bota dentro da 4x4 É só bota, bota dentro da... Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado Hoje é só marca de fivela e barco É só bota, bota dentro da 4x4 É só bota, bota dentro da 4x4 É só bota, bota dentro da 4x4 Bevinho gravações Bevinho gravações Empurrando qualidade Se elas querem problema, eu quero em dobro Trajado nos kit, botona de couro Se elas querem problema, eu quero em dobro Trajado nos kit, botona de couro Avisa pra bebê, que hoje eu tô pro rolo Hoje é só marca de fivela e barco É só bota, bota dentro da 4x4 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 É só bota, bota tá, como é que tá? É só bota, bota dentro da 4x4 Maredão JM, toca do Dolce R's Céu tá servido, meu amigo Lone E o fio do palho do rozeiro Maredão do Gordido Lava Jato Maredão mais sabor Maredão Toca Felipe Bulga, sonho rei Repertório novo de qualidade Vem, vem, vem Bota pra fuder, como é que tá? Paga de mandona Ela pede, eu faço Mas saiba, tu não é minha dona Fala pra mim um pedaço Lourinha, tu lembra a Madonna Leva a gente no quarto Loucuras na onda da bala Seja emendo bem ao dança Amiga horrível na sala Ela é escorpiana Do limão Saciável Pede, soca, senta Princesinha do Lifance Faz macete aqui pros cria Deu saudade e sempre volto Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, 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 vai Volta, vai novinha, vai novinha, volta novinha, vai, vai Forró de qualidade, bora meu preferido e mais gravações Black CD, meu patrão Vitor K, paredinha do Magui Bora atacar, olha a pegada aí